Música Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Team Skywars aqui no canal E dessa vez eu tô aqui com o Matheus e com o Italo Oi gente Oi pessoal Sim galera E hoje a gente vai testar as nossas habilidades aqui no Team Skywars O Matheus não é muito bom em Skywars, não é a praia dele Mas o Italo, você juntou com o Skywars, Italo? Ô Bibi, você tá falando com o professor de Skywars Tá bom, ele falou que era professor de parkour até ver eu jogar Não, óbvio, galera, eu destruo a Bibi no parkour, vocês não tem noção Destruou, um dia a gente tava jogando a Kiko, ela falou de jogar Tá bom, tá bom, então, mas ok galera A gente vai entrar em uma partida e as lentes da volta Beleza galera, entramos aqui em uma partida Como vieram vocês? Mano, eu tenho espalho de diamante, caos de diamante, peitoral de diamante, tudo de diamante É Ó, eu tô igual Mas você tá ligado assim, não adianta nada ter item bom e o cara ser ruim, né? Nossa, que susto, a Bibi tava vindo e eu tô me roubando Ele nunca jogou Team Skywars na vida, galera, olha isso Eu já posso ir pra ilha do cara se eu quiser? Pode, mas você pode tomar uma flechada na bunda também Você acha que o cara tem capacidade de me derrubar? Me vê, me vê, me vigia Faz a ponte Tô Tô olhando Cuidado, gente, se vier alguém no meu boom vocês avisam Tá Não tem ninguém, vai, vai Boa, Italo Boa, já vamos invadir o time verde aqui, tá ligado, meu irmão? Já vem o time verde? Já vem porque aqui é assim, velho A gente trabalha com... Derruba, derruba, derruba Boa, derrubei Boa, Matheus Ó, já vem outro também Tchau, amigo Derruba, Bibi GG Boa, ah não, eu não queria os itens dele, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Ali, ó Ó o vermelho aqui Ah, Italão, você foi nas flechas Caraca, me ajuda, gente, eu vou morrer pra flecha O que eu fiz, gente, eu fui nas flechas Ô, os caras fizeram um murinho ali, né Nossa, o Italo já morreu, velho Sabe por que eu morri? É sério isso? Sabe por que eu morri? O Juninho pegou aqui o meu teclado Seu primo? Meu primo, é que meu primo tá aqui, galera Dei ele ficar... Sai, Juninho Ai, infeliz Pelo amor de Deus, mano Pô, você tem flecha? Eu tenho bolinha de neve Vocês são muito noobs, gente, vai Mata Amigo, você morreu primeiro de todo mundo Tem direito de ficar caladinha, tá bom? Ah, meu Deus, foi Morreu, morreu Ah, a Bibi morreu, velho Eu morri justamente pra aprender a jogar Pra ver vocês Pô, vocês me deixaram sozinha aqui, né Matheus, dá pra você matar, velho Cuidado, chega no outro portais Matheus, já vira Mata isso daí e já vira Vira, 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 vira Vem, safadão Morre, maldito Droga, não acredito Gente, essa partida aqui foi um demo, beleza? Só pra mostrar Só pra ensinar o Italo como joga, né Mas ok Eu aprendi agora Boa, boa Então vamos pra próxima? Vamos Eu não sei se eu vou querer aprender mais uma vez Vamos Juninho Embaçala com seu pai Vem Vem Caraca, meu Vai, vai Ai, caraca Tá, galera Começou aqui o novo inigame Vamos lá, Bibi Cadê você? Vamos Eu entrei aqui Nossa, mano Eu... Ai, tô mó ruim, mano Nossa, eu tô mais ruim Do que um pedaço de cocô De couro, de ouro Aff, tá uma pesquisa Cadê a Bibi? Eu vou em busca Vou em busca de diamante Porque tá complicado na situação aqui Bibi Você vai arregar Ai, meu Deus Passou a galera Eu tenho espada De ouro Vocês querem... Uh, o cara aqui na minha ilha, velho Pera, morri Não acredito Sério? Juro Olha então como eu aprendi a jogar, Bibi Vem aqui Vai, quero ver Quero ver E olha E olha que o pai vai dar aula agora nisso aqui O pai vai destruir Vai, olha lá O cara tá de hack É, foi o Juninho também que jogou dessa vez? Sai, Juninho Sai Embaçando aqui Gente, gente Assim, ó Isso aqui Foi por a sorte dele Foi por a sorte dele O Juninho tá atrapalhando a gente Então, ó Vamos pra próxima E dessa vez, ó Oi, Ito Dá pra botar o Juninho de castigo, por favor? Dá pra expulsar ele do quarto? Boa Então vamos pra próxima partida E a gente já volta, galera Beleza, galera Entramos aqui em uma partida Partida O que foi que você tá rindo, Ito? Que a Bibi tá falando que quando caga dói, galera Ai, eu falei isso? A gente tava rindo aqui e tal Mas é normal, né? Quem nunca caga e dói? Mano, cala a boca aí, todo o povo de Deus Galera, vocês nunca podem acreditar no que o Ito fala Nossa, sério É muito mentira o que ele fala Bibi, é o seguinte Gente, eu já estou aqui Nonde você tá Mano, quem? Time verde aqui Vamos representar Vamos lá, então? Eu estou pegando espada de Dima Eu posso? Isso aqui tá uma vergonha, né, mano? A gente tá em três É, nós estamos em três aqui Vamos representar Vocês estão ligados que todos os times estão em três, né? Me vigia, Matheus Me vigia Vai, vai Eu tô olhando Não, eu quero que você morra A última vez você não ficou olhando não E eu morri também Nada, a última vez você foi correndo igual um louco Tomou uma flechada na orelha Só pra ficar esperto Olha, maçã dourada, pega Nossa, eu tô com nove maçã dourada Boa Ó o fresquinho ali, derrubando, ó Ai, eu sou muito ruim Caramelo com asma Vamos lá, pronto Oita, vamos pegar essas maçãs aqui, ó Vamos dividir Fiz metade de Dima, galera Eu quero acertar um cara Toma, te dei uma Oh, acertei Ele tá na nossa ilha, velho Vamos pra lá, vamos pra lá Não, sai que esse é meu Sai que esse é meu Ele é na nossa ilha Achando que ele é o dono da razão mental Vai, vai, vai Fiz tão sentido isso, parabéns Uh, ó a filha da mãe Oh, oh Ele tá pegando flecha em mim, me ajuda Ai Ah, oita é muito ruim, velho Não dá pra jogar com ele, sério Vai, vai, vai Cuidado, tem outro atrás, Vivi Oh, oh Derruba, derruba, derruba E se eu falar pra você que eu não morri, eu tô na água Matei Tira na água, alguém coloquei a água pra mim Eu matei o cara, velho Boa Morreu, Joshin? A água fendeu sem Deus que ele é justo, irmão Quase, quase Meu, esse time tá muito ruim, velho Galera A vida é complicada É tudo culpa do Juninho Sério Tudo culpa do Juninho É o seguinte, a gente vai, assim, ó Última partida Você morreu? Eu morri também, velho Só eu que fiquei aqui, né Ah, você tá vivo ainda, Matheus? Ah, então Vamos pra outra, então Não, ó Tem o Matheus e mais duas pessoas, Matheus Dá pra você honrar Matheus, é o seguinte Então, ó Ela vai continuar o vídeo Porém você perder, galera Se você perder, Matheus Ah, então passa Matheus Ó, ó, eu buguei Tá lagando Ai, que mentiroso Ó, que mentiroso Tá lagando aqui, ó Tá lagando Cadê o cara com a flecha? Ele tá em cima do meio Ah, ele tá lá no meio Nossa, a Bibiana é uma menina, velho Esse Matheus perdeu Essa menina noob Vai Taca o Interpil, Matheus Isso Boa Pode tacar aí Pode tacar aí Boa Ai, meu Deus Caraca, o cara foi mito Ele entrou na frente Que é ela É ela? É ela Ah, mano, eu tô bem triste, galera É o seguinte A gente vai pra última partida Se a gente não ganhar essa daqui Pode xingar nós três nos comentários Juro Vamos lá, galera Próxima partida Beleza, galera Entramos aqui na última partida E essa aqui a gente vai ganhar, né, galera Vem, Deus DJ Sai daí, ó Confia no pai que o inimigo cai Vamos lá Confia no inimigo que o pai cai Ô, Ítalo Põe armadura Pião, você tá falando com o MC Armadura, velho Aí, agora sim Deixa eu ver Eu sempre esqueço como faz flecha Nossa, sei Tô sempre ruim, velho Bibi, é o seguinte Você não pode me julgar Porque quem julga Tem a consciência de ser julgado Cuidado, Ítalo Tem um cara aqui Mentira, é a Bibi É a Bibi No Bibi Por que eu consigo não fazer a flecha? Ah, tá Não sei, mano Vamos lá Ó, o cara indo por meio aqui Tá achando que tá de boa De boa Você acha que você pode ir por meio, amigo? Ô Ah, não veio uma ação dourada dessa vez Vamos atacar a ilha do lado aqui, galera Vamos Qual ilha do lado? Me... Tem como assim... Ai, caiu Ah, Itália Ah, não Estou falando sério Cuidado, bebê, atrás Calma, ele já tá longe Eu arrisco a vida por vocês, galera É sério isso, Hilton? Então vai Meu Deus Quem colocou um bóco na minha frente? Não, 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 não Vocês não colocaram uma bóco, não Ai, eu vou chorar Tá tudo bonitinho, os caras se matam Eu vou chorar, velho Eu vou chorar, juro Quem pôs o bóco? Foi o Itália Tinha que ser o Itália Colocaram esse bloco aqui, galera Ó, Itália O cara vai te matar ainda Ah, na moral, mano Não aguenta esse time Aí, ó Jogou uma puxada nele, vai Olha esse pacuro Olha isso aqui, Bibi É Ai, eu pulei com ele Ah, não acredito, Itália Ah, não, mano Esse time é muito ruim Não tem como Aí, matei o cara, viu? Ele tá com o Interpol Não, mano Deus tá castigando a gente, Itália Só porque a gente falou que o Matheus era ruim no começo Só porque a gente falou que o Matheus era ruim no começo Vai representando o time aqui Vai lá, Matheus Vai lá, Matheus Morreu por um bloco O cara É... Matheus, tem você aí mais dois A Bibi morreu por um bloco Acabou Ai, eu tô passando mal Ai, não vi o ar Vai, Matheus Vai Matheus, vai pro meio, Matheus Então, eu morri com um bloco de pedra Então, galera Tudo foi por causa do bloco de pedra Ô, Bibi, quando você caiu, velho Mano, eu fui voltar pra nossa ilha Ai, morreu Boa, Matheus Esse time é sensacional, né, velho? Esse time é sensacional É muito bom Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Pode xingar a gente nos comentários Nós somos ruins Não, galera Não xinga ainda não Vai no meu vídeo que a gente ganhou lá É, vai no vídeo do Ítalo E vê se a gente venceu as partidas, tá bom? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dê seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus E do Ítalo Que vai estar na descrição É isso aí Um beijão pra vocês Beijão pra vocês Valeu Acho que eu tô, né Eu acho que não, queridinha Eu tava bem no negócio aqui Mano, aqui é assim Quando eu nasci A minha mãe não chanete Olha os caras Vem cá Mano, eu já tô Já evolui pela segunda vez também Sou ziquinha Mano, eu não tô conseguindo É o choro, né, Ito Ah, mano Ah, chora Aqui, boa Ô Luí, italão Tamo junto Italão Ah, velho Morri, filhote de canguru, Jack Caraca Galão E aí Databr考 Chegando Venta